Imagine estar em um avião, confiando em um piloto experiente para guiá-lo com segurança até o destino final. Mas esse piloto decidiu infligir as regras, permitindo que seu filho de 15 anos assumisse o controle da aeronave. Parece impossível, certo? Infelizmente não foi. Por essa razão, o voo 593 da Aeroflot não chegou ao seu destino final. Em 23 de março de 1994, o voo 593 da Aeroflot caiu em uma floresta na Rússia, matando todas as 75 pessoas a bordo. O que causou esse acidente trágico foi uma circunstância que choca todos que conhecem a história. Esse caso levanta questões preocupantes sobre a segurança aérea e a irresponsabilidade compartilhada de todos os envolvidos. Descubra agora os detalhes do voo 593 da Aeroflot. O voo 593 da Aeroflot partiu de Moscou com destino a Hong Kong. No dia 23 de março de 1994, se tratava de um Airbus A310, conhecido por sua segurança e confiabilidade. A bordo havia um piloto muito experiente. Tudo caminhava bem para que fosse uma viagem perfeita, mas não foi isso que aconteceu. Para você entender essa história, vamos ter que voltar um pouco no tempo. Fundada em 1923, a Aeroflot é a maior companhia aérea da Rússia e uma das mais antigas do mundo. Durante a Era Soviética, a Aeroflot era responsável por todos os voos comerciais do país e tinha uma reputação de ser uma das mais seguras do mundo. No entanto, após o colapso da União Soviética, a companhia aérea enfrentou muitos desafios, incluindo a falta de investimentos em manutenção e treinamento de pilotos. O Airbus A310-304 é uma aeronave de médio alcance, com capacidade para transportar até 218 passageiros. Ele foi fabricado pela Airbus entre os anos de 1983 e 1998, com um total de 255 unidades produzidas. O voo 593 da Aeroflot era comandado pelo piloto Yaroslav Kudrinsky, de 39 anos. Ele era um piloto experiente com quase 9 mil horas de voo. Durante aquela viagem, o comandante levou seus dois filhos, Iana, de 12 anos, e Eldar, de 15. Por ser a primeira vez viajando com seu pai, seus filhos estavam empolgados com a circunstância. O piloto então levou seus filhos para a cabine de comando, para mostrar como era voar em um avião comercial. O pai acionou o piloto automático do avião e, em seguida, pediu para sua filha mais nova sentar-se na posição do comandante. Iana ficou super empolgada, chegou a tocar nos controles do Airbus, mas nada que pudesse desestabilizar a aeronave. Ele fez então a mesma coisa com seu filho, Eldar, colocando ele no assento do comandante. O movimento brusco feito pelo jovem desativou parcialmente o piloto automático, sem que ninguém percebesse. Durante o voo, o capitão deixou controle para seu copiloto Igor Piscaryov e foi para a cabine de passageiros para fumar um cigarro. O piloto e o copiloto negligenciaram a situação ainda mais e, quando perceberam, o Airbus estava inclinado. O jovem Eldar, de 15 anos, estava de fato controlando alguns movimentos da aeronave. Nesse momento, a situação já era grave. Em uma descida brusca, em grande velocidade, a aeronave perdeu rapidamente a altitude. Os passageiros e a tripulação foram pressionados fortemente em seus assentos pela Força G, impossibilitando, inclusive, o filho do comandante de sair do assento do piloto, o que dificultou ainda mais uma ação corretiva. O copiloto deu mais potência aos motores e puxou os controles em tentativa frustrada de nivelar a aeronave. Em pouco tempo, o piloto voltou à cabine para tentar reassumir o comando. O Airbus entrou em parafuso e girou rapidamente em queda livre. O capitão Kudrinsky tentou corrigir o giro do avião A310 e retornar ao voo nivelado, mas não foi o suficiente. Quando parecia que o avião estava se estabilizando, eles perderam a altitude e caíram em uma floresta nas montanhas de Kudnetsk e Alatal, matando todas as 75 pessoas a bordo, incluindo os dois filhos pequenos do capitão. A queda foi tão violenta que pedaços grandes do avião foram espalhados por metros de distância, enquanto pedaços menores foram lançados a quilômetros sobre, inclusive, um vilarejo na Sibéria. Logo após o acidente, conseguiram então recuperar as caixas pretas e, obviamente, tentaram ocultar a situação. Em setembro de 1994, a história vazou na imprensa. Medidas de segurança foram implementadas, além também de ser constatado que os pilotos não tiveram treinamento suficiente para compreender os recursos da aeronave. Hoje, a empresa Aeroflot é considerada uma das companhias mais seguras do país. Com o ocorrido, leis foram implementadas anos depois, tornando mais rigorosos os treinamentos dos pilotos e de toda a tripulação. Inclusive, houveram maiores restrições para acesso à cabine de comando das aeronaves, principalmente após registros de terrorismos em aviões. Os pilotos do voo 593, assim como os filhos do capitão, estão enterrados ao lado dos bombeiros que morreram em Chernobyl. E se você achou interessante essa história, deixa o seu like e, principalmente, um comentário se você já conhecia essa história. Essa foi mais uma Terça Bizarra e eu vou deixar uma playlist caso você queira conhecer mais histórias. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui.